Boa tarde pessoal, aqui é a Lidiane do canal Lê de Flores, sejam todos bem-vindos. Para você que já é inscrito, o meu abraço. E para você que ainda não é, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte do nosso grupo. Estamos aqui para aprender, para ensinar e aprender. Olha aqui gente, vou mostrar para vocês essa planta aqui que floriu. Eu não sabia, era uma muda de galho que eu ganhei. Achei maravilhosa, minha amarelinha. Clarinha, singela, perfeita. Gente, olha minha look pink, que coisa linda. Eu estava ansiosa. Isso aqui gente, é cola. Eu estava fazendo enxerto e derramou na minha mão. Aqui também é uma vermelha linda, maravilhosa. Teve uns ataques de ácaro. Gente do céu, vocês não sabem o quanto eu sofri esses dias. Por isso que eu nem fiz mais vídeo para o canal. Olha aqui, é um cruzamento de barbe, linda, maravilhosa. E tá assim, minhas plantas estão tudo peladinhas, mas estão começando. Essa aqui é uma rosa dobrada, mas está dando simples. Não sei porquê, minhas plantas estão meio doidinhas. Isso aqui é uma planta de semente. Olha que flor maravilhosa. Eu passei colosso, minha gente. Olha, andou queimando as bordas das minhas plantas. Aí, ó, caiu alguns botões. Caiu muita folha. Eu estou tirando as folhas amarelas. Todo dia eu passo aqui e venho tirando. Minha NR12 florida também, ó. Queimou as bordinhas aí. Mas tá bom. Floração vem de novo, né? Essa aqui é a minha bridal buquê. Olha onde que tem botões, gente. Nossa, eu fico assim, apaixonada. Essa aqui é uma amarelinha, EV 127. E eu fico desesperada quando o Zacro faz isso, gente. Faz dias que eu tô pelejando. Aí, mais uma que você já conhece. Essa aqui, eu não sei que cor que é essa que eu perdi a identificação. Essa aqui é uma buquê. Essa é uma planta buquê, pompom. Maravilhosa, minha gente. Aqui também. Esse aqui foram os cavalos que eu comprei, ó. E os botões tá vindo com anomalia. E eu vou colocar pra enxerto. Eu só queria que abrisse a flor. Mas tá difícil. Já tem dias que tá assim. A gente vem, aperta. Mas... Olha aqui também. Outros de cavalo, gente. Comprei pra fazer enxerto. Mas e agora? Coração fica como? Ó. Aí, ó. Tudo isso aí é pra fazer enxerto. Mas tô esperando florir. Ó. Essa aqui é outra, ó. Ainda saiu com anomalia aí, ó. Uma pétala a mais aí do ladinho aí. Tá vendo? Ou saiu essa daí? Ai, ai, gente. Rosa do deserto é demais, né? Uma hora florir do jeito, outra hora de outra. Mas aguenta coração. E aí, gente? Olha. Aqui, ó. É minha T15. É uma planta de três enxerto que eu fiz. Esse galho aqui é da amarela T15. Ó o que o ácaro fez nela. Essa planta aqui é uma muda de galho. Vou fazer enxerto nela. Vou aproveitar que a lua tá boa. E vou colocar outras cores bem bonita nela. Linda essa cor. Mas eu tenho já essa daí lá no sítio. Isso aqui também. Ó. Tá vendo? Minhas plantas tudo com anomalia. Quem já viu quatro pétalas? Aqui. Aqui já saiu normal, ó. Lindinha. Mas eu vou colocar tudo pra fazer enxerto. É aí, ó. Era encher... É... Cavalo. Galho de cavalo, né? Coloquei pra enraizar. E tá aí, ó. Essas aqui são todas... Quando eu comecei a fazer meus primeiros enxertos. Colocava pra enraizar tudo. E ainda coloco, né, gente? Tem que aproveitar. Essa aqui é uma vermelha linda, maravilhosa, dobrada. Essa aqui eu não sei qual a identificação dela. Isso aqui é um cruzamento de Barbie. Tá queimadinho o botão. Ela é muito lindinha. Essa aqui é de sementeira, das minhas. Cruzamento meu. Hora que florir, eu venho aqui mostrar pra vocês. Essa é uma branca simples que eu ganhei. Esse tronco aí, ó. Ele tá bem sofrido. Eu fiz um substrato aí bastante drenante. E coloquei carvão, coloquei areia. Pó de serra curtido. Tá aí. Já tem um botão porque tá gostando, né? Isso aqui também. Eu não sei qual que é a identificação dela. E voltando aqui na minha amarelinha. Essa amarelinha que eu amo. Isso aqui eu ganhei de presente, de aniversário. E aí, a fofuchinha aí, gente. É muito linda, né? E aqui, dessas plantas, eu acho que eu vou podar, porque ela é dobrada ou a gente tá saindo? Eu não sei o porquê. Essa aqui é uma rosa parcial também, que desbotou com o colosso que eu passei. Mas, pelo jeito, gente, vai dar certo, porque caiu muita folha amarela, sabe? E ó meus vasos que eu fiz, gente. Que nota vocês dão pros meus vasos. Amei esse do meio. Foi o mais bonito que eu achei. Foi o último que eu fiz. Quero fazer mais. Quero fazer pra colocar essas plantas aqui. Olha aqui, gente. Que especial essa planta. Ela tem uma bordinha, assim, bem delicadinha, matizada. Olha essa daqui, abrindo hoje, ó. Maravilhosa. E é uma muda de galho com caldex lindo. Olha essa daqui, gente. Olha como que tá de flor. Eu fiz uma adubação nela com 10, 10, 10. Né? Um adubo comum desses que a gente compra na agropecuária, né? E olha que floração. Tá queimadinha também, por causa do remédio que eu passei, né? Pra combater o ácaro. E toda vez que eu tô gravando, a quem aparece aqui atrás de mim. Sempre vocês vão escutar um miado. É ela que tá atrás de mim. Não me larga pra nada. Olha só. Maravilha. Essa aqui também. Ela tava linda esses dias. Aí já tirei bastante flor que queimou. E tem umas ainda aqui, mas eu vou deixar. Ai, gente. Infelizmente, o veneno, ele... O acaricido, ele queima bastante as folhas quando tá muito atacado. Essa coitada aqui não tem nem folha. Tá pelada, pelada. Mas, vamos lá. Olha que florzinha lindinha. É um enxerto, mas é de uma planta de semente que eu tenho aqui das minhas. Olha essa daqui, que linda, maravilhosa. Essa daqui é perfumada. Essa daqui, eu não sei se eu corro pra fazer enxerto. Eu acho ela linda, maravilhosa. Fico com dó de cortar, mas... Ela tem um caldex muito lindo, né? Merece uma flor dobrada, né, gente? O que vocês acham? Essa daqui também, ó. Ela tem uma borda diferente, ó. Tá vendo? Um sombreado. Essa daqui, que fofinha, ó. Minha amiga Cida que me deu. Tem vídeo dela aqui no meu canal. Essa aqui é uma da lila dobrada, gente. Que maravilhosa. Olha que abri flor. Vou vir aqui mostrar pra vocês. Olha aqui, que vermelha. Gente do céu. Eu amo essa planta. Amo essa planta demais. A pessoa que me deu, quando falou, eu falei... Ai, quero, quero sim. Tá aqui. Olha que floração exuberante. Olha minha anaconda, gente. Minha anaconda vai florir. Eu não sei. Eu falo que é anaconda porque olha o jeito do tronco. Não tem caldex. Tem vídeo no canal aí mostrando, né? Eu fazendo transplante. Não tem caldex nenhum. Aí tá minhas bebezinhas. Toda na sacolinha. Aqui tem mais uma. Que tá de vagem. Olha aí. Tá com um parzinho de vagem. Nem tinha visto. Quando eu vi, já tava grande a coisa... A vagem dela. Então, minha gente. Olha aí. Olha que florzinha também. Vou fazer enxerto nelas também. Vou fazer nelas tudo. Vou pôr tudo planta dobrada. Essa daqui também é uma que eu já tenho aqui. E nunca abriu direito. Ela só vem com anomalia. Também vou... Vou fazer enxerto. Essa daqui que amarela é linda. Eu não tinha visto. Vi hoje. Quando abriu aí, falei... Vou mostrar pros meus inscritos. Que amarelinha linda. Tem outra aqui, gente. Vem aqui. Pra vocês verem. Que coisa mais linda. Olha. Olha que coisa. De um lado tem mais pétala do que outro. Ela já saiu assim, tá? Vou cuidar de minhas plantinhas. E quando a gente tiver mais resultado... Essa daqui também é muito linda. Minha sogra que me deu. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. E, minha gente. É isso aí que eu tinha pra mostrar pra vocês. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Que Ele é a nossa melhor companhia. Curte, compartilhe nossos vídeos. E... Até o próximo. E aí... Obrigado.